Dia 1º de julho no estacionamento do Serra Dourada O maior encontro sertanejo do Brasil Mila Meats, 2ª edição Com a dupla número 1 do Brasil Jorge e Matheus Gustavo Lima Humberto e Ronaldo E Israel Novaes Ingressos de 2º lote até dia 10 de junho Cerveja Oficial Itaipava Cerveja